Fala galera, meu Deus, e aí eu sou o Arthur e hoje estamos aqui com mais um vídeo e hoje galera, hoje estamos aqui, ah Deus, eu vou ter que tirar o volume para escutar o Alvaro E hoje galera, estamos aqui junto com o Alvaro, fala oi Alvaro Fala oi Alvaro O Alvaro não quer nem falar, oi, nossa, e bom galera, hoje eu estou com o Alvaro e... Aí com o Alvaro, fala oi Alvaro, fala oi Alvaro, fala oi Alvaro, cadê o Alvaro? Fala oi Alvaro Vai, 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 galera, esse é o Alvaro Então, o primeiro link aí na descrição para o canal dele e para o canal do meu priminho Alvaro, meu Deus Piu, 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 piu Ah, socorro Cadê você Alvaro? Socorro Eu acho que eu também vou, tchau Alvaro Acho que eu também vou Matar todo mundo E galera, se vocês quiserem mais vídeos aqui, né E... o próximo vídeo, né, que quando vai ser, quando eu bater 100 inscritos, galera Eu vou estar... eu não vou estar real, hein Eu vou estar meio que... vou estar respondendo suas perguntas, tá? Então, hoje não é esse vídeo de respostas e perguntas Por causa que tenho que juntar muitas perguntas pra... 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 Pelo menos fazer, pelo menos se eu achar... umas 5? Eu acho que eu já faço um vídeo Então, se você quiser me mandar mais perguntas aí Pode me mandar repetidas, mas não tantas assim, que senão vou ficar meia hora fazer um vídeo Mas, galera, então eu só tô jogando esses zumbis Eu acho que... Cadê você Alvaro? Eu tô correndo aqui pro zumbi Cê sabe que eu tô gravando, né? Cê sabe que eu tô gravando, né, Alvaro? É por aqui, ó É o maior de um zumbi Ó, cê sabe que eu tô gravando, né? Pai, santo onu Aqui em cima, santo onu Eu cortei um atrás Pô, 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 pô Aqui é Free Fire, aqui é Free Fire agora Agora, tem que bolar... Meu santo amaro E, galera, quando chegar esses inscritos eu vou revelar meu rosto O Alvaro só não vai revelar o dele por causa que ele já revelou Por causa que ele não sabe Ah, vou ajudar o Dearo Vai, não, não Ninguém vai matar o Dearo O Dearo tá com a mesma roupa Que copião ele Ah, não, ele não tá não Corre, Dearo, corre, Dearo Ajuda o Dearo Ajuda o Polasco Vai, galera Não Mata tudo Galera, ajude o Dearo A bater 5 ou 6 inscritos Também Tamo junto Deu socorro Ai, tem um ali em cima O Alvaro não sabe jogar E galera, se você quer fazer a sua resposta Aqui nesse vídeo, gente É só vocês comentarem a hashtag Responde, tá Não lembro se era pergunta, era responde Mas vai ficar o troço lá na descrição Do vídeo passado, tá Então, mas eu acho que era hashtag Pergunta mesmo Alvaro, qual que era a hashtag mesmo que eu coloquei mesmo Eu coloquei hashtag pergunta pra hashtag reposta Nossa, ele nem pra ajudar, ele serve Viu galera Viu galera Viu galera como Viu galera como Os primos hoje em dia não ligam Pra nenhum Não vou nem mais ligar pra ele Dá dislike nos vídeos Mentira Piu, 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 piu Não, com quem eu tô falando nesse exato momento O Polácio 27 é meu primo O Polácio 27 é meu primo O Enrique Piu, 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 piu Ai, deixa eu até ver Deixa eu até ver galera Se eu já liberei Meu Deus, eu achava que eu já tinha liberado metade do meu avatar Eu falei, meu Deus O cara, eu não sei se ele falou nada Ele só falou, oi Nossa, ele só falou, oi Nossa, ele Tá Puderam não O Polácio Só falou, oi Oii Mata tudo Mata tudo Mata tudo Mata tudo Mata tudo Eu não vou falar muito desse vídeo Porque eu não sei se eu Eu que tô com preguiça Ou eu que Sei lá, não quero Aí eu não tive nenhuma ideia pra vídeo Eu vou sair também, galera Um vídeo de Mardemish, tá Por causa que Era um vídeo de Mardemish Mas eu não consegui Mas Só que aí eu consegui Fazendo com esse Nossa, você não tava nem aí pra mim Agora se vira aí nos 30 Se vira nos 30 agora Você não ligou pra mim Agora você vai ligar pra isso aí Que você tá sofrendo Eu vou subir na escada Eu vou matar o zumbi Ai Ai, tem mais Tem que suíro comigo Oi, eu vou ficar Aaaaaah Não para de me zumbi Ai, tem que suíro comigo Tem que suíro Eu também vou morrer Eu acho Tome a hacer Headshot Ah Verdade Tá 3 vezes O Team Smash Galera Então aproveita e joga Esse jogo Que é o Zumbi Rush Um jogo bem antigo Aqui do Roblox é difícil é difícil o que você tá gravando sim mas é isso aí galera só veio para o dearo o seu script tão rápido sobe para o alvo também galerinha mas ele não ta falando nada mas sobe mesmo assim para ele o serginho serginho arroba das gameplays você também sobe galera eu vi salve com um amigo meu que é o Gustavo o Gustavo salve para o Gustavo e se você galera que não consegue tomar um salve ou se você quer ganhar um salve você pode comentar nos comentários nos comentários salve eu vou te mandar um salve no próximo vídeo de Roblox ou de outro jogo aleatório socorro aaaaaaaaaaah mata tudo Mata tudo Ai, socorro Vai cair Cadê você, cara? Eu vou aparecer no vídeo Né? Fuzila, fuzila, fuzila 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 esses jubis Cadê? Mas então, galera, esse foi o vídeo Eu espero que você... Ali, o Dearo, aqui, aqui O Dearo, aqui, o Polasco Piu, 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 piu Então, galera, já deixa O seu like e se inscreva no canal, galera Para mais vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Vai interferindo o meu vídeo Pera Pera aí Piu, 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 piu Então, galera, já deixa o seu like Falou Tchau 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 Tchau